O FOSTA Asho Contra Asho, O FOSTA Asho, Isha What? Would it be Fallar? Oh I must Obrigado! Não há nada. Mas comemos o meu irmão. O meu irmão foi só morrer em casa. Vão me sentir que você era muito feliz. Você estava muito feliz. Você conhece meu irmão. Sim. Eu falo sobre isso. Não, não, não. Não, não. Ok, senhor. Ahnati, uma coisa que precisamos. Por quê? Se você não se juntar com a senhora, você pode fazer um humor de um pouco. Sim, isso é bom. Ah! Ah! Sorry, Faustdar. Eh? Mr. Tu... Nude. Ah! Ah! Oh! Oh, Faustdar. How much time do you think? Just keep doing it. Just keep doing it. Oh, Faustdar. I'll take your hands a little. Yes, sir. We'll take a new day for a new day. Why? I'm a new day for a new day. She's been a new day for a new day. You've been a new day for a new day. So, you've taken a new day for a new day. Oh, Faustdar. I've been doing a new day for a new day. I'm not sure how to teach you. What? Hey, Faustdar. What? I've turned it to you. We should have been to us. We're down to you. I haven't been killed in a year 14-year-old. So, I'm not very sure. But, I've not been able to write it out. I'll leave my mind by you, that you, that you, I'll be with you. I have to ask you to read it lately, but... What? Eu não acho que é isso. Mas, com a minha mãe, ele fez um pedido. Não foi uma grande missão. A pedido de um pedido, ele fez um pedido para ser feita. Poxa, a gente tem um descanso com a gente. Eles estão amados para o que a gente tem conhecido. Então, a gente tem um pedido. Mas, como é a gente tem um pedido em que a gente tem um pedido de um pedido de um pedido? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. A pedido de um pedido, A gente tem que falar sobre isso. Não deixe a gente que não se desculpe. Não se desculpe, não se desculpe. Não se desculpe, não se desculpe. Só o trabalho é o melhor. Ok, eu estou realmente orgulosa. Ok, então. Você está a mea de proud-file. Você está a mea de modo de modo a modo de modo a modo a modo a modo. E você está a mea de proud-file. Eu vou trabalhar com isso. Jai Somnath Jai Somnath Jai Somnath Jai Somnath Jai Somnath Você está entendendo a sua vida Eu sou a junior? Você me disse que você tinha pedido a sua ordem? Eu não tenho a sua ordem Eu não tenho a sua ordem Não é isso, não é isso Não é isso Não é isso, não é isso Eu não tenho a sua ordem Você vai fazer a sua ordem? Não é isso Isso é isso Você tem que fazer a sua ordem Você tem que fazer a sua ordem Não é isso Entendido? Man, você tem que fazer a sua ordem A sua ordem de três ordem Nós temos que fazer a sua ordem de três ordem Nós vamos fazer a sua ordem Eu conheço que Mas não é isso Você tem que fazer a ordem de três ordem Você tem que fazer a sua ordem Nós temos que fazer a sua ordem Então... está errado é isso não é o que é isso não é só de tempo já manhã para fazer a ilha assim que ele está com para de jana com a joga me dame de tapas de get out Ok, então quando o ACP está perguntando a sua resposta, o que é a resposta é você? Você já sabe que quando o ACP está respondendo a sua resposta, o que é a sua resposta? E aí, nós vamos fazer a sua resposta. Então, o que é isso? O que é isso? Oh! O que é isso? a 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